Salve, salve galera, aqui é o Ozzy, bem-vindos a mais um vídeo de uma série nova que começa no canal hoje galera Uhuuu Então galera, sejam bem-vindos ao primeiro episódio da nossa série Bora jogar Minecraft É isso aí galera Uma série survival que eu pretendo jogar por muito tempo Eu quero fazer dessa série a maior série do canal Certo, semana que vem vai estar estreando também uma série com mods Então a gente vai ter tipo 3 séries de Minecraft no canal pra alternar A gente saiu aqui no meio da jungle, certo Eu tô colocando a seed aí na tela pra vocês verem Essa seed aqui eu pesquisei muito e parece que ela é uma das maiores seeds pra 1.16 Ela é uma seed que tem muita variedade de bioma, todos eles muito próximos O criador da seed, criador da seed não, o cara que descobriu a seed eu acho né Porque eu acho que não tem como criar, não sei se ele criou, não sei Ele falou que todos os biomas principais do Minecraft estão a 400 blocos de qualquer direção Por exemplo, aqui tem esse bioma que é o Mesa Biome, certo? E aqui tem a jungle Ali deve ter o oceano Mas se a gente for pra lá A gente vai achar outro bioma Pra cá outro bioma Pra cá outro bioma Pra cá outro bioma Pra cá outro bioma Chega Tomara que essa daqui também não me decepção Vamos descer aqui galera Certo Olha ali um parrot, cara Como é que toma esse bicho, cara Como é que toma ele? É com semente, né Mas é com... Caraca, eu queria pegar um parrot, cara Mas tem que... Deixa eu descer aqui Pra quebrar uns matos Quebrar uns matinhos Dá-me, dá-me, dá-me É bastante, bastante semente Diga só Wow, wow, wow Wow Deixa eu passar aqui Hum Aqui, sobe aqui Oi Aí, você já viu? Você já viu? Você já viu? Ah... Quatro sementes O bicho não quis ser meu Aí galera Peguei mais aqui Algumas sementes, mano Vamos ver se a gente consegue lá Pegar ele agora Cadê? 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 É... Tá ali, ali, ó Não é ali? É ali em cima, ali, ó Tô ouvindo o barulho dela, cara Ela vai ser minha Vai ser minha Meu Deus, já tá ficando de noite, velho Seja minha, Cacatua Aê Yes Ficou de noite Levei um dia todo Pra domar a Cacatua, velho Meu Deus Vambora, vambora Vamos descer aqui Bom, galera Vamos lá, cara Tá de noite A gente pegou a Cacatuazinha Ela tá seguindo a gente aqui, ó Tem carvão aqui Acho que a gente pode conseguir Ficar por aqui Deixa eu ver se consigo pegar Uma madeirinha aqui, ó Nesse tronquinho Porque esses tronquinhos aqui São o menor Porque se for pegar A árvore de jungle mesmo Ela é muito grande Beleza Peguei um pouquinho De madeira aqui Eu acho que já dá pra gente Meio que se mocosar Aqui, ó Vamos pra esse lado Que tem carvão Vamos lá, vamos lá Fazer aqui uma craft table Já colocar aqui Já o que? Já fazer Uma picaretinha Pra gente pegar Fazer picareta de pedra, velho Já fazer uma tochinha também Pronto Que beleza Que beleza Já temos tochas Yes E faça a luz Passar essa primeira noite Aqui sem morrer Não quero morrer Na primeira noite, hein, galera Primeira noite Normalmente Normalmente, né É bem É bem tranquila Porque Em questão de mob Não spawna tanto mob Não é aquela perseguição maluca Ih, Cacatuazinha Deixa eu pegar esse carvãozinho aqui E já pegar esse ferro Pegar esse ferrinho aqui, ó Beleza Aí, galera Será que Eu achei mais ouro aqui Será que a gente vai conseguir Ficar full iron No primeiro episódio, velho Nossa Sem farm Sem nada Caraca Aí sim, hein Bom, nesse primeiro episódio, galera A gente vai tentar Achar uma vila Certo? Vamos ver se a gente consegue Achar uma vila Pra gente já se estabelecer Já, tá ligado? Peguei aqui 21 ferros Vamos cozinhar Porque aí a gente já sai Full iron, né, mano Melhor Aproveitar aqui Caraca Meu Deus Meu Deus Eu vou morrer Meu Deus Foi por pouco, velho Vou colocar aqui o ferro Galera, a gente tá usando Uma textura Que deixa o ferro Desse jeito aqui, ó Bem legal, né? Bom, vamos fazer uma espadinha aqui Pra gente já Já conseguir se proteger Ó, a Cacatuazinha Tá no meu ombro Ela gostou de mim, galera Como é que vai se chamar Essa Cacatuazinha? Bota aí nos comentários, velho Aí, pronto Sapatinho Estamos Full iron no primeiro episódio, hein? Hehehe, Cacatuazinha Eu queria fazer uma machada também Mas não dá Pronto Vambora, mano Yes Bora Bora procurar uma vila Pra onde que a gente vai? Cara Tem que tomar muito cuidado Que a gente já tá morrendo Já Ah, melancia Eu não creio Eu não creio Não creio que eu achei melancia Ui, que beleza Que beleza Que beleza Nossa Melancia tão rápido assim, cara Caraca Essa Cid aqui é mesmo incrível, hein, galera Nossa Eu acho que eu nem vou sair daqui, mano Nossa Eu vou pegar todas as melancia aqui, meu Tá O que mais que a gente pode? Ó Nossa missão é achar uma vila A gente não vai muito longe Talvez a gente volte pra jungle, tá? Mas vamos procurar uma vila Ou procurar Procurar alguma coisa aqui Mas vamos lá Vamos explorar Vamos ver se a gente acha Coisas interessantes aqui, né Ah, galera Segunda noite já é hostil pra cacete, ó Já tem bicho pra caramba O que que é aquilo ali? É um templo É um templo, velho Nossa A gente vai passar a noite no templo, galera É um templo mesmo Xander, mano Quase que eu olho pra ele Meu Deus É um templo Olha que beleza Vamos fechar aqui Beleza Ha, ha, ha Não achei uma vila Mas achamos um templo, moleque Aí sim, hein O que que será que tem aqui dentro, hein? Tem que tomar cuidado aqui Porque tem armadilha, né? Não tem escudo Não tem nada Escapamos Acho que escapamos Yes, escapamos Eu acho que sim, hein? Deixa eu quebrar aquela redstone ali Pronto Ha, ha Ah, olha que belezura Olha que belezura Olha que belezura He, he, he Quebrar essa redstone aqui Já levar lá também Ui, caraca Esqueci de quebrar isso aqui, velho Nossa Tô meio uma flechada na cabeça, velho Pronto Conseguimos aqui saquear Beleza Vamos passar a noite nesse templo aqui, galera Pra gente Tá ficando de dia já Vambora, vai Não tô com medo mais, não, mano Não tô com medo mais, não, mano Eita Eita Caraca, maluco O bicho é brabo O bicho tá brabo Pegar esse aqui É bom, galera Que a gente Dropa arco Dropa arco Dropa arco Nossa, tem spawn de zumbi aqui Não é possível Desvida, velho Yes Yes Conseguimos sobreviver Dropa um arquinho aí, mano Esses esqueletos Nem pra dropar um arco pra mim Esses malditos Mais balancia, hein Olha Vou enjoar de comer balancia Mas tá muito bom, né Não vou reclamar, não Comida grátis aqui, ó Ó, eu acho que finalmente Eu tô saindo do bioma de jungle, galera Finalmente eu tô vendo Um bioma de montanha Aqui na frente, cara Vamos pra cá Porque aqui parece que é outro bioma Parece que finalmente acaba jungle Mas, nossa Que floresta grande, hein, cara O que será que tem aqui? O que será que nos aguarda Aqui do outro lado da montanha? É Olha Olha o tamanho dessa jungle, velho Meu amigo Nunca vi uma jungle desse tamanho Olha o tamanho dessa jungle, galera Ali tem um bioma diferente Ali, ó Consegui ver na beirada do olho Aqui, ó Ali já é um bioma diferente também A gente vai morar na jungle? Não sei O objetivo é achar uma vila Depois a gente vê onde a gente vai morar Pode ser uma ovelha também Não precisa ser uma vila Se a gente achar ovelha, tá bom Não sei de onde que saiu essa outra barra Mas Excelente, excelente Porque o machadinho já vai ser excelente Pra gente poder farmar madeira Ó, vamos pegar aqui das bichinhas Aqui, ó Coisinha linda Vem cá, neném Me dá sua lã Bebê Muito obrigadinho Isso aí Olha o que que nós achou ali Olha o que que nós achou ali Nossa Que demais Achei Nós achamos um portal, galera Olha esse bioma, cara Bioma do gelo Vamos morar no bioma do gelo Vamos morar no bioma do gelo, galera Nossa, cara Bioma do gelo Fantástico Do lado do portal Ah, não Vamos morar no bioma do gelo, galera Vamos morar no bioma do gelo E nossas primeiras Primeiras construções Vão ser inspiradas no Cavalos Abelhas Uou Que bioma incrível Mais gelo Que Nossa, não é Ice de spikes, mano Ice de spikes o nome Caraca Temos jungle Planície Basicamente Isso aqui é uma planície Montanhas Deixa eu ver qual que é esse bioma aqui Montanhas Isso É o bioma que vai sofrer alteração Na próxima atualização Ali temos umas montanhas de gelo Tem o ice de spikes E lá no fundo Lá Tem outras coisas ali no fundo Todas as madeiras Olha que beleza Todas as madeiras aqui Vamos morar no gelo Tem ice de spikes do lado Tem cavalos Olha Abelha Pra gente fazer um apiário Aqui Caraca Melhor lugar Nem vou atrás mais de Nem vou mais atrás de vila Cara Tá ótimo esse lugar aqui Gravel Muito gravel Nossa Melhor lugar aqui Melhor lugar de todos A gente não vai morar aqui Nessas montanhas não A gente vai morar ali Na vila do gelo Nossa Vai ser louco Vamos fazer umas construções Estilo Berk Estilo Vikings Berk é vikings Olha aqui Olha que da hora Olha Tem até Tem até um Negocinho aqui Pra gente acender Isso aqui Obsidian chorona Ai que demais Cara Que demais Bom galera Eu acho que a gente vai ficar Por aqui Com esse último episódio Esse primeiro episódio Aqui A gente vai ficar por aqui Quem sabe a gente já não abre Até o Nether no próximo episódio Já vai pro Nether novo Olha que beleza É só colocar essa pedra ali Que da hora E com essa visão aqui A gente tá quase no topo do mundo Onde tá as nuvens As nuvens tão baixas Certo A gente vai se despedindo No primeiro episódio De Minecraft Bora jogar Minecraft A nova série Survival aqui no canal Certo A gente vai jogar muito Em live também Essa série Porque quem não sabe Eu faço live todo dia No setzinho roxo Então cola lá 7 e meia da noite E é isso aí galera Dá aquela força pra nós Se inscreve Deixa o seu comentário Ativa as notificações Eu vejo você No próximo vídeo Deixa um nome E uma sugestão de nome Pra nossa carcatua branca Certo E é nóis Grande abraço E valeu Tchau 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 Tchau